Lua, que brilha como o tempo desse amor Que busca seminua a pressa sem pudor Que venha correndo no escuro me encontrar Lua, reflete nos braços abertos o meu calor Vem me trazer a paz, vem me iluminar Vem namorar, sorrir, beijar o apurador Sobre as luzes coloridas de nosso Senhor Mas se tu soubesses o que teus olhos breves podem ver Mas se tu quiseres Morena, eu trago a lua pra você Morena, eu trago a lua pra você Lua, que brilha como o tempo desse amor Que busca seminua a pressa sem pudor Que venha correndo no escuro me encontrar Lua, reflete nos braços abertos o meu calor Vem me trazer a paz, vem me iluminar Vem cantar os versos dessa canção Vem proteger, fazer pulsar meu coração Mas se tu soubesses o que teus olhos breves podem ver Mas se tu quiseres Morena, eu trago a lua pra você Morena, eu trago a lua pra você Mas se tu soubesse o que teus olhos breves podem ver Mas se tu quiseres, morena eu trago a lua pra você Morena eu trago a lua pra você Morena eu trago a lua pra você Morena, eu trago a lua pra você Morena, eu trago a lua pra você Música